Esse é o ultimate de quem dá o cu, velho. Maníaco, menino Hayabusa está redimido de seus pecados, aquela ultimate será esquecida e você será consagrado como o TBS of Hayabusa do universo, porque você é brabo, você joga muito, você é mito, I love o Hayabusa gostosão do pai, meu deus do céu, meu deus do céu.